Bom dia, senhor. Vamos para a aventura? Sim? Uma, duas coisas. Força de bagunça. Mas no final dá certo, tá? Mãe, você me dá uma estrague? Sim. Sim. E paramos agora no mercado. Mãe foi pegar umas coisinhas para nós, um pãozinho. O que mais? Pegar um vinho. E vamos abastecer e seguir viagem. Vem com a gente! Vamos dirigir? Sim. Onde é que tu vai? Vai para a aventura? Sim. Você vai atolar? Sim. Não. 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 Não, né? É lá em cima do nosso acampamento. A gente já tá com a linda lá. A gente já tá com a linda lá. No Morro dos Miller, no topo da grande Florianópolis, Antônio Carlos, Santa Catarina. E aí? A gente já foi rodar com a Bruna e nem sei onde é que ele tá. Tô aqui esperando se eles vão almoçar aqui ou se a gente vai dar uma volta pra almoçar pelo morro. Nem sei onde é que eles estão. Mas estamos na área. Estamos no Morro dos Miller, no topo do morro. Maravilha! Maravilha! Já botei meu boné aqui do Morro dos Miller e montamos quase só a nossa estrutura já aqui. Falta só o anexo, ó. A barraquinha tá aberta, todo lateral, com aba frontal. Essa é mais ou menos a nossa estrutura pra nós acamparmos. Vou mostrar com a outra câmera aqui. Ó, estamos aqui no alto do morro. Tem um pilotão aqui de bike. Vai piloto, empina aí. Aí. Aí a barraquinha. Aqui tá a nossa cozinha. A aba frontal aumenta bastante, cara. A proteção de sombra, de vento. Muito bom, a aba frontal. E aqui estamos, nossa estrutura, no topo do morro dos Miller. Pra quem não conhece ainda, lá, ó. Opa! Lá no fundo, lá, ó. Floripa. A ilha de Floripa. E aqui nós estamos, a quase mil metros de altitude, na grande Florianópolis, morro dos Miller. O solzinho tá apinho. E daí tá quente. Tá quente, só do lado daquele inverno que o sol, a gente fica no sol pra ficar quentinho, sabe? Mas tá chegando. A partir do dia 15, já começa a esfriar bastante aqui em Santa Catarina. Se você estiver ouvindo um barulho, é, meu carro tá ligado, pra dar um gás na geladeira aí, pra gelar bastante. E é isso. Show de bola. A mãe já esquentou teu arroz aqui, tua carne. E você vai sentar pra comer aí? Bem bonitão? Porque, pai, o Miguel acelerou junto. Foi. E aí, piloto? Porque o Miguel ajudou. Tá rolando almoço. O senhor Miguel papando. E nós vamos almoçar... O famoso, incrível, super hambúrguer do Melk. Olha só a nossa vista. Caiu tudo, filho? Quase caiu tudo. Não, mas eu não vou ali, ó. Está ali, ó. Tudo certo. Quase. Olha só a vista do nosso almoço. Assim que a minha periférica está direita assim. O Miguel foi coçar ali a... Alguma coisa, uma mosca ali. Quase virou tudo. A Bruna, pá, fez um golpe de taekwondo ali e pegou o prato, a panela, a panela, a prato. Essas coisas, né? Então tá bom. Um belo dia no alto da montanha do Morro dos Milhares. Tchau, 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 tchau. Aqui é alta. É muito alta. Principalmente por ser na região da Grã-de-Florinatus. Aqui nós estamos na parte continental, né? E está muito engraçado que a nuvem está na nossa altura. E eu acho que ela está vindo aqui fazer uma visita. Dá para passar a mão na nuvem. Que legal. Olha só a nuvem. Na minha altura está a nuvem. Que legal. O Burri quer andar de balanço. Está vendo? Sim. Estão parados. Então. Ok. E está ficando pronto o nosso hambúrguer do Melk. O Miguel já papou. Papou tudo? Deixa eu ver se está forte. Mostra o muque. Ah, muito bem. Você sabe fazer o nosso juramento? Sim. Como é que é? Para ser? Uma boa pessoa. Fala. Eu preciso ter. O que? Procurar a mente. O que mais? O Miguel vai falar para a gente o nosso juramento para ser um faixa preta. Vai lá, Miguel. Para ser. Para ser. Uma boa. Uma boa pessoa. Eu. Preciso ter. Conhecimento na? Mente. Onde é que é a mente? Honestidade no? Coração. Força? No corpo. Para quê? Fazer bons amigos. E ser um? Faixa preta. E um vencer? Dó. Muito bom. Qual é a lição de vida que a gente fala? Respeito. Respeito. Como é que faz o respeito? Isso. Ó, galera. A nuvem chegou. Tá passando lá na casinha do Gabriel. Ele tem uma casinha lá perto daquelas antenas lá atrás, ó. Tá passando lá no morro, ó. O Miguel tá patinando na bosta. Muito bem. E a nuvem tá chegando. Pensa num frescor que ficou agora com essa nuvenzinha aqui. Agora não tem sol que pegue na gente, né? Porque ele tá lá em cima. Mas fechou de uma maneira muito bom. E claro, junto com a nuvem vem o vento. Nós estamos na poça bem boa aqui, protegido pelo carro. Enquanto a Bruna faz o nosso rango. Vamos. Vamos. já está comendo super hambúrguer do elke uau já está pronto aqui agora é a hora hambúrguer vamos lá o o o o o o o o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bye. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, parei meu telefone um pouquinho para carregar, porque tem que carregar. O time lapse gasta bastante bateria. E fechou de nuvem o Morro dos Miller. Olha só onde é que a gente está, né? Estamos dentro da nuvem, a quase mil metros de altitude aqui na beira do continente, quase na ilha de Florianópolis. O Miguel está curtindo o Balanço aqui, como se estivesse no céu, nas nuvens, né, filhão? Show de bola. O Bruninho foi pegar um casaco para ele e já está chegando aí. Pronto, agora está todo mundo reunido no Balanço Infinito. Olha lá atrás da gente. Estamos no topo do mundo de Antônio Carlos. No Morro dos... No Morro dos... Melo. E Antônio? Carlos. E o Miguel é? Dino. Ah, que lindão. É. Ai, gostar. Vamos lá. Ah, o cafezinho, hein? Pô, galera. Não sei vocês, mas eu tava com muita saudade de pegar meu mato. Montar um acampamento, tomar um cafezinho assim, ó. Silêncio, sabe? Ver os bichos, ver o vento passar. Coisa boa. A gente brinca, né? Que é a gente ver a grama crescer, né? Mas, às vezes, a gente tem que parar, parar um pouco e pensar que a vida passa muito rápido. E se a gente não desacelerar um pouquinho, pelo menos, às vezes, no final de semana, a gente acaba perdendo muitos momentos importantes. Momentos que, às vezes, não vamos ter mais. As oportunidades, elas passam muito rápidas e poucas vezes. Então, aproveite, aproveite o momento. Aproveite quando você tem saúde, quando você tem tempo, quando você tem dinheiro. É o eterno, difícil equilíbrio de conseguir tempo, saúde e dinheiro. Às vezes, você tem tempo, mas não tem dinheiro e a saúde não tá aquilo tudo. Peraí, deixa eu arrumar essa... Ah, peraí. Segurei. Pronto, agora tá focando melhor. Então, sobre o equilíbrio da vida, que não é fácil de conseguir, mas um pouco a gente consegue se esforçar e fazer alguma coisa bem próxima, né? Entre tempo, dinheiro e saúde. Então, quando você tiver condições... Não é de sobrando, você tiver condições assim, ó, dá pra ir hoje. Vai. Se você tiver saúde, vamos porque semana que vem, amanhã, as vezes a gente tá com a saúde como a gente poderia estar pra fazer o que a gente gostaria de fazer. E o tempo, né, cara? A vida... Passa muito rápido. Depois que você é pai. Se você assiste o meu vídeo e você é pai, você entende o que eu tô falando. Tudo muda o tempo todo e muito rápido. É fase atrás de fase. E... A ideia é não perder tempo. Aproveitar com intensidade o que a gente puder. Ah, chega de filosofar, vamos tomar um cafezinho. Servidos? E eu acho que eu esqueci de falar. Cadê a Bruna e o Miguel? Miguel falou, mãe, quero andar de bike. Vamos lá embaixo comigo, né? Super Bruna, super mamãe Bruna. Levou o Miguel. Então, lá embaixo, no galpão, onde tem o restaurante, já mandaram foto, mexendo com tobata. Miguel adora. Miguel adora. E nós estávamos indo no mercado comprar algumas coisas pra nossa aventura. e eu comentei assim pra Bruna. Ó, temos a opção de Antônio Carlos. Não falei que era Mãozumira, né? E temos a opção de São Bonifácio. Um é um pouco mais longe, vai levar mais tempo. Outro é mais perto. Mas é montanha, outro é mais rio. Aí o Miguel pescou a ideia e falou assim. Olha, a gente podia ir no... E ficou assim. Podia ir no... Fala, filho. Onde é que tu quer ir? A gente podia ir no Morro dos Miller. Eu gosto de ir no Morro dos Miller. Ele adora vir no Morro dos Miller. Então, acaba que é uma felicidade pra todo mundo. É bom pra ele e é bom pra gente. Principalmente pra mim, que eu gosto de morro, gosto de montanha. Ah, e aqui essa calmaria do Morro dos Miller. Um abraço pro Gabriel, pra Fran e pra Rafa aqui do Morro dos Miller. Olha aí. Ganhei um boné dele, sim. Tem que usar, né? Claro. Ah, e se eu pudesse passar aqui é um restinho de ano agora, eu ficava. Como é bom. Adoro. Adoro montanha. Adoro essa calmaria. E nesse momento, nós estamos dentro das nuvens. E eu vejo alguma coisa lá longe. Talvez é a Bruna Miguel. Pode ser. Ou é um boi. Porque... E aí E aí E aí é uma Hilux uma Hilux olha só Oh! Olha aí! Chegou o jibã! Buenas! É mais ou menos? Ah, guribão!